Bem-vindos ao canal de Kids! Vamos ao checklist? Já tomou banho? Já escovou os dentes? Já colocou pijama? Pronto? Então, vamos lá! 28 de novembro e o título de hoje é Ajoelhar e Orar. Kate está falando com Jesus, o Filho de Deus, que um dia veio à Terra como um bebê. Quando cresceu, ele fez muitos milagres. Milagres são coisas muito especiais que só o Filho de Deus poderia fazer, como curar pessoas doentes. Depois, Jesus morreu na cruz por nossos pecados, para que as pessoas que acreditam nele possam ir para o céu. Ele é tão especial que um dia, todos que ouviram seu nome vão se ajoelhar e adorá-lo, do mesmo jeito que Kate está fazendo. Repitam comigo o versículo de hoje. Ao ouvir o nome de Jesus, todos dobrarão os joelhos no céu, na terra e embaixo dela. Filipenses 2, 10 Agora, vamos orar? Por minha causa, Jesus veio e vai voltar. Por seu santo nome, vou me ajoelhar e adorar. Agora, você está pronto para dormir. Boa noite, crianças. Até amanhã. Obrigada por assistir. Se inscreva e deixe seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.